Shalom, amados irmãos, estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor em um momento onde o salmista Davi nos revela que o seu coração, ele estava em pânico, ele estava em guerra, as adversidades, os problemas que estavam ao seu redor eram muitos e ele não tinha tranquilidade para suportar aquele momento e em muitos momentos das nossas vidas nós ficamos assim, eu creio que o que nós estamos vivendo hoje está deixando muitas pessoas assim, preocupadas, desesperadas, sem uma luz no futuro, são tantas as preocupações que estavam ao redor de Davi que roubavam as forças deles, assim como tudo isso que está acontecendo no mundo está tentando roubar a nossa força. Só que Davi nos deixa uma lição, ele chega perante aquele único que poderia resolver o seu problema, numa situação de necessitado, numa situação de humilhação e ele ora ao Senhor lá no Salmo 143, no capítulo 143, no versículo 1, dizendo assim, Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Amados, o que eu gostaria de deixar para vocês nesta mensagem é que durante muito tempo, desde que eu e você, nós nos entendemos por pessoa, por gente cristã, nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Era o momento de pegar esse capítulo, esse versículo e dizer assim, eu tomo posse para minha vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Então, nós nos alimentamos por histórias verídicas de grandes homens de Deus durante toda a nossa vida e é chegado o momento agora da gente expor a nossa fé. Do mesmo jeito que histórias foram contadas por esses grandes heróis da fé, hoje eu e você, em um futuro muito próximo, vamos também dar testemunho de que nós conseguimos vencer tudo isso que está acontecendo, toda essa pandemia que está acontecendo. Eu sei que muitas perdas haverá no mundo, mas que os filhos do Senhor não serão tocados, assim como aconteceu com o Ló, onde uma cidade toda foi destruída e ele e a família dele foi poupada. Eu creio e eu creio e tomo posse para a minha vida e a sua vida, assim como aconteceu com o Noé, quando o dilúvio era preciso por conta do pecado da humanidade, por conta daqueles homens que não se rendiam mais ao Senhor, não criam mais do Senhor, mas a vida dele, da família dele também foi poupada. Então, nós nos alimentamos sempre de grandes heróis, hoje o grande herói vai ser eu e vai ser você. Nós vamos passar palavras de esperança para o nosso irmão que está desesperado, para aquele um que ainda não entendeu que o Senhor está no controle dessa pandemia, sim, porque em tudo a gente vai tirar uma lição. Eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, daqui a pouquinho tudo isso vai passar e tantas coisas que até então a gente não dava nem tanto valor, como ir numa igreja, por exemplo, como frequentar uma célula, por exemplo, a gente sempre deixava em segundo plano as coisas de Deus. Ou uma hora a gente estava cansado, uma hora a gente não tinha vontade mesmo, era humano falando, a gente preferia estar assistindo alguma coisa na televisão, uma novela que nada nos edifica, mas que a partir de agora tudo isso vai mudar. Que bom a gente poder ir e abraçar, que bom a gente poder abraçar, que bom a gente poder amar, a gente visitar um amigo, a gente visitar um doente, um enfermo, a gente estender a nossa mão para uma pessoa que está necessitada. Agora nós estamos dando valor, o valor necessário a tudo isso, coisa que até então não era. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você se alimente desta palavra hoje, assim como o salmista venceu aquele momento, assim como ele venceu aquela guerra, assim como ele se tornou o rei, assim seremos nós também, nós vamos vencer esta pandemia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vidas serão restauradas a partir de tudo isso, o Senhor Jesus se fará mais presente na vida de muita gente que até então não criam tanto nele, assim. E hoje nós sabemos que a nossa total dependência vem dele. Agora não vale mais o dinheiro, não vale mais o poder, não vale mais a fama, somente o aconchego do Senhor Jesus Cristo, a palavra dele nos alimentando e o sangue dele que foi derramado por mim e por você e que nos comprou lá na cruz, nos perdoou e nos libertou e está libertando toda a humanidade desse mal em nome do Senhor Jesus.